Pois é, galera. Cara, ó, realmente Brasil é Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro. Concurso TJ de São Paulo anulado. As provas foram aplicadas no domingo, o gabarito saiu aí segunda, terça-feira. E hoje o tribunal anunciou que anulou a prova somente na capital, porque um fiscal fez lambança. Então a gente vai comentar isso aqui e falar um pouco sobre esse caso, preparação, você que por ventura fez pra capital de São Paulo, né, pessoal? Bem, então, sem enrolação, o que aconteceu? Concurso TJ de São Paulo para Escrevente Técnico Judiciário era pra São Paulo inteiro, então, basicamente tinha todas as regiões ali dentro, concurso, vamos dizer, unificado, né? E aí aplicaram a prova, aparentemente sem intercorrências no estado inteiro, com exceção da capital. Então teve um local de prova da capital, matéria da Folha de São Paulo, né, que em uma das salas, em um dos locais aplicados para a capital, o fiscal terminou a prova uma hora antes. Então imagina, galera, a prova tem duração no edital de cinco horas, ou seja, o candidato tem cinco horas pra fazer a prova. O que aconteceu nesse local não especificou se foi apenas uma sala ou se foi a escola inteira, né? Me parece, pelo que tá aqui, né, que um dos locais de prova, tipo, a escola inteira entendeu que era quatro horas de prova. Olha que loucura. Então encerraram a prova com quatro horas. Aí você imagina o candidato que tá lá e ele sabe que é cinco horas, são cinco horas de prova. E a prova, e chega o fiscal e fala, olha, a prova acabou. Você fala, não, são cinco horas. Aí ele fala, não, não acabou. Então, cara, tu imagina a confusão que deu. Se alguém tava nesse lugar, por favor, comenta aqui, porque eu quero ter mais informações. Então, basicamente, o fiscal terminou a prova com uma hora de antecedência e aí, naturalmente, o que aconteceu? Todo mundo foi reclamar, provavelmente entraram com recurso, entraram com, quando é assim, a Sona ou até mesmo o Ministério Público pra intervir no caso. E aí, é tudo registrado, né? Então, com certeza, essa escola, ela registrou, olha, a prova começou uma hora, terminou às quatro. E aí, fala, não, cara, a prova era de uma e cinco. Vocês terminaram com uma hora antes. O que que acontece? O presidente do tribunal, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, galera, a matéria da Folha de São Paulo. Olha só, então, deixa eu botar... Opa, peraí. Tá aqui, né? Todos os candidatos inscritos no referido certame deverão aguardar a publicação de novo edital de convocação, sendo que a nova data de aplicação da prova objetiva será publicada antecipadamente pela banca organizadora, que é a VUNESP, né? Então, basicamente foi isso, cara. O tribunal não teve outra opção se não anular, mas somente pra capital. Por que só pra capital, Hugo? Não é injusto. Não porque a capital concorre entre si. Então, não faz diferença, né? Eles vão fazer uma prova nova pra capital. Sim, mas eles concorrem entre si. Claro que é um saco, porque muita gente tava super preparada, foi lá, fez uma baita nota e a prova foi anulada. O que é difícil também, porque é uma prova cansativa. Então, se você tinha quatro horas pra fazer a prova, isso prejudicou muito. Então, eu não sei, assim, se de fato, né? Todo mundo foi prejudicado, porque todo mundo fez uma prova, aliás, desse colégio de quatro horas, né? Então, às vezes, o cara tava na capital e fez num colégio normal, fez em cinco horas, fez uma baita prova, aí olhou o gabarito hoje, caraca, fiz 90 pontos, fiz 91 pontos, 89 pontos, que é uma nota que, historicamente, você tá dentro do TJ, e aí ele vai ter que fazer de novo. E não é garantia que você vai fazer outra prova bem. Então, é muito triste isso, pessoal. Então, minha solidariedade pra todo mundo da capital. Menos mal, imagina se tivesse anulado no estado inteiro, mas como é um concurso regionalizado, né? Até pra você entender. Ah, se a prova... Por exemplo, eu era escrevente em Guaratinguetá. Se tivesse dado prova lá, nessa região, né? O que ia acontecer? Só reaplica a prova lá. Porque não faz diferença. O cara de Santos, o cara da capital, o cara de Ribeirão Preto, são notas diferentes, notas de corte diferentes. Então, não faz diferença. Então, de fato, eu acho que é a melhor opção mesmo. Anula a capital e aí, olhando pelo copo meio cheio, pô, você vai ter mais tempo pra estudar. Seja você um candidato que foi mal na prova, seja você um candidato que foi muito bem. Então, dos dois lados, é ganha-ganha. Se você foi muito bem, você tem chance de ficar melhor ainda. Se você foi mal, você tem chance de melhorar pra chegar bem na prova. Vamos ver quanto tempo. Cara, geralmente, essas provas já estão prontas, pessoal. É comum a banca, ela faz várias versões de prova, tá? Então, provavelmente, ela já tem, vamos dizer assim, um esqueleto dessa prova montado, né? E aí, vai ter que fazer a logística toda de reservar escolas, de comunicar com antecedência e a galera viajar pra fazer a prova, quem é de fora. Então, a gente sabe que é um saco. É realmente muito triste. Não me lembro da VUNESP cometer um erro tão grosseiro assim. A VUNESP, que organiza os concursos de São Paulo há muitos anos. Ela organiza todos os concursos do TJ, ela organiza todos os concursos do Ministério Público, ela organiza todos os concursos da Polícia Civil, ela organiza todos os concursos da Polícia Militar. Então, acho que só da Polícia Militar, que recentemente ela perdeu aí as últimas provas. Mas, enfim, é uma banca que eu nunca tive problema e deu ruim. Então, galera, infelizmente é isso. Vamos aguardar a nova data de prova. O que eu recomendo é você respirar fundo, acontece, né? Acontece. Estudar mais e provavelmente você vai ter mais um, dois meses aí pra estudar, tá? Eu acho que essa prova em setembro eu acho muito difícil. Nossa, essa... Cara, aí tá assim também, galera. Tem fumaça pra todo lado, minha garganta. Eu não tenho condição de gravar cinco minutos de vídeo. Respirem fundo como eu aqui. E vamos estudar. Não pare agora. Meu Deus do céu, galera. É isso, vou encerrar o vídeo antes que eu perco a minha voz. Nota de repúdio à Vunesp. Cara, presta atenção. Que erro grosseiro, cara. Terminar um local de prova, terminar a prova uma hora de antecedência. De uma coisa óbvia, que é cinco horas. Tá na edital, tá na instrução. Não dá pra entender. O que você acha disso? Quem tava aí nesse lugar, galera? Como é que foi a reação? Comenta aqui embaixo. Tamo junto. Qualquer notícia eu trago aqui de volta. Um abraço. Boa semana. Um abraço. O que é isso?